Boa roa, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões, canal GKCDs, no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Amor, meu Deus, abençoa nosso caminho, porque eu sei que você é o maior Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Forró, moleque da pisada Braquiou na ligação, me desvando a solidão, como é que eu vou fazer? Sempre canta no comando, por ele eu te chamo, ele vai me atender Aô, mulher, eu te aberto o que fiz atrás, agora vou te dizer Encontrei outra pessoa só pra te esquecer Por essa mulher que eu estou sofrendo, que eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra te esquecer Por essa mulher que eu estou sofrendo, que eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender Se arrepender e pede pra te esquecer Se arrepender e pede pra voltar, eu não vou te perdoar E vou deixar você sofrer Braquiou na ligação, me desvando a solidão, como é que eu vou fazer? Sempre canta no comando, por ele eu te chamo, ele vai me atender Sempre canta no comando, por ele eu te chamo, ele vai me atender Por essa mulher que eu estou sofrendo, que eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra te esquecer 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 E me deixar você sofrer O que houve a ligação Me deixou na solidão Como é que eu vou fazer? Sempre Deus tá no comando Por ele eu te choro Ele vai me atender Sempre Deus tá no comando Por ele eu te choro Ele vai me atender Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa viola aí, Rony Vai um abraço pra minha mãe, Santina Francisca Aquele abraço Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor A gente já se assapou Foi só um momento de amor Estou pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor E eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Estou apaixonado Estou apaixonado por você Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor E pra cantar com o moleque da pisada Convido eles, Silvio dos Teclados e Rony da Viola É com vocês, garoto Deixe com nós, meus parceiros Moleques da pisada Tamo junto Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor A gente já se acabou Foi só um momento de amor Estou pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor Eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, vem amor Vem amor, dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo falta do seu calor Valeu meus amigos Sucesso pra vocês Amo junto Porra, moleque da pisada Porra, moleque da pisada Que toca nos paredões Alô galera de todo o Brasil Olha o forró que está pisado Chegando aí No Pobre Quadrão Madrugada fria Pensando em você Pensando no seu rosto lindo Nunca mais pude te ver Porque você me deixou E eu fiquei na solidão E vou entrar naquele bar E vou pedir para o garçom E descer uma caixa de litrão Então vim da liga Pra disfarçar Eu tô apaixonado Vou tomar tudo naquele bar Então vim da liga Pra gente sair Pra não ficar naquele bar Se não vou dormir Eu convido amigos Pra disfarçar Eu tô apaixonado Vou tomar tudo naquele bar Eu convido amigas Pra gente sair Pra não ficar naquele bar Pra não ficar naquele bar Se não vou dormir Pra não ficar naquele bar Se não vou dormir Madrugada fria Pensando em você Pensando no seu rosto lindo Eu nunca mais pude te ver 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 Da pisada O swing que toca nos paredões Eu nunca mais pude te ver 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 Amor o que está acontecendo, eu não consigo entender Eu te mandei mensagem nos dias atrás, você fez um rolozinho e quis me responder Eu passei a dor de ter acordado, esperando por você E esperando a sua mensagem, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos E agora pra cantar com a gente, chega o mês, meus parceiros O forró batida 10, é com vocês, garoto Deixa com nós, moleque da pisada Amor o que está acontecendo, eu não consigo entender Eu te mandei mensagem nos dias atrás, você fez um rolozinho e quis me responder Eu passei a noite acordado, esperando por você E esperando a sua mensagem, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Oh, 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 moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, oh, 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 oh Sentado nós dois, a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois, a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele, eu não sabia Mas esse tudo que é uma covarde Você namorava ele, eu não sabia Mas esse tudo que é uma covarde Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Sentado nós dois, a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois, a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele, eu não sabia Mas esse tudo que é uma covarde Você namorava ele, eu não sabia Mas esse tudo que é uma covarde Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela me ligou Querendo que a gente se acabasse Mas eu não a resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Ela me ligou Querendo que a gente se acabasse Mas eu não a resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Alô, Zé Calum Olha nós de volta em volume 4, garoto A Jane faz o sucesso Ninguém curte é você Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Ela me ligou Querendo que a gente se acabasse Mas eu não a resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Foi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Foi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Foi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, e agora pra cantar com a gente Meu mano, eu quero sim, sim Eita, mas garoto Deixa comigo, povó, moleque da pisada Tamo junto, meus parceiros Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera Você tá falando com o seu ex Quem se der chamada em espera Você tá falando com o seu ex Quando eu te digo que você não atende O meu coração dispara e chorar Eu durmo e acordo com essa solidão Volta com meus braços que assim não dá Quando eu te ligue você não atende O meu coração dispara e chorar Eu durmo e acordo com essa solidão Volta com meus braços que assim não dá Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera Você tá falando com o seu ex Peste da camada em espera, você tá falando com seu ex Moleque da pisada trouxe uma nova emoção, no volume 4 conquistando os corações Aqui é friseria, a galera vai curtir, com o moleque da pisada ninguém vai sair daqui Forró, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Forró no quadro, para todo o Brasil A galera curte, a galera tem paixão, nós é moleque da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis, é moleque da pisada, agora só com a voz A galera curte, a galera tem paixão, nós é moleque da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis, é moleque da pisada, agora só com a voz Obrigado meu Deus, por esse trabalho realizado Agradeço pelo dom que você me deu Sucesso para todo o Brasil, no suído da pesada Moleque da pesada, Deus da nova emoção No volume, conquistando os corações Aqui é piseira e a galera vai curtir Com moleque da pesada, ninguém vai sair daqui Moleque da pesada, Deus da nova emoção No volume, conquistando os corações Aqui é piseira e a galera vai curtir Com moleque da pesada, ninguém vai sair daqui Moleque da pesada, Deus da nova emoção No volume, conquistando os corações No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pesada, agora só com a voz Moleque da pesada, o swing que toca nos paredões Alô de queixadas, filho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada A mulher nada gosta, é de condição E cair na zoeira e nessa saposão A gente tá chegando, botando pra roer Moleque da pesada, esse é o novo CD Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada Contados para show, 0, 2, 9, 98, 33, 18, 24 Do Goiás para o Brasil Oh mulherada, calma lá no salão ali Moleque da pesada, tá chegando aí no volo 4 Forró, moleque da pesada O swing que toca nos paredões Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui vem aqui do salão Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui vem aqui do salão O forró tá animado O povo quer só arrastar o pé Hoje tem aqui, tá bom Tu posso, ó teu é Eu também tô na zoeira Estou indo pra gandaila Vou amanhecer Liga rádio No arroz de saia Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Contados para show, 0, 2, 9, 9, 6, 15, 90, 50 Vai para todo o Brasil O forró tá animado O povo quer só arrastar o pé Hoje tem aqui, tá bom O forró só teu é Eu também tô na zoeira Estou indo pra gandaila Vou amanhecer Liga rádio No arroz de saia Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Batendo a bota no chão Vai subir o poeirão A galera está dançando Aqui dentro do salão Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço Para meu brother Francisco Produções Tamo junto garoto Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vá mitando o teclado Pederrique na guitarra E a galera está curtindo Esse novo pancadão Com essa pisadinha Vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vá mitando o teclado Pederrique na guitarra E a galera está curtindo Esse novo pancadão Com essa pisadinha Vai descer até o chão Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vá mitando o teclado Pederrique na guitarra E a galera está curtindo Esse novo pancadão Com essa pisadinha Vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir No meio da balada Vá mitando o teclado Pederrique na guitarra E a galera está curtindo Esse novo pancadão Com essa pisadinha Vai descer até o chão Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Não tem piseira aqui Não tem piseira aqui Pra onde tem forró Vá quejada eu vou partir Tchau, 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 tchau O que é isso? O que é isso? Vamos descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Segure essa equinha antártica Saí do meu cestão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros empagou Eles viram a novinha querendo fazer amor E os parceiros não fazem assim Vamos curtir o lambadão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Vamos curtir o lambadão Vamos pegar essa novinha e descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Contados para show 998-33-18-24 Do Goiás para o Brasil Alô, Didier Guerra Segure essa aí, garoto Essa vai pra você Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Olha nós aí de novo, curtindo dizer o bom Moleque da pisada hoje vai comer batão Mas mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Didier Guerra aumenta o som e vamos curtir o pacadão Olha nós aí de novo, curtindo dizer o bom Moleque da pisada hoje vai comer batão Mas mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Didier Guerra aumenta o som e vamos curtir o pacadão Vamos curtir o pacadão e bota o som pra gerar O swing da guitarra o chão vai balançar Teme 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 tem Mas mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Que te guerra aumenta o som e vamos curtir o pancadão Vamos curtir o pancadão e bota o som pra gerar O som vem guitarra, guitarra, o chão vai balançar Teme, 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 teme safadinha Teme, 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 requebra da bundinha Teme, 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 teme safadinha Você não quer balançar, mas tá remexendo a bundinha Teme, 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 teme safadinha Teme, 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 requebra da bundinha Teme, 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 teme safadinha Você não quer balançar, mas tá remexendo a bundinha Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa guitarra aí, Pedro Mandarei, parceiro Alô, Vilma Ferreira, o potência do Tocantins A mulherada pirãs do moleque da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra tremer o chão A mulherada pirãs do moleque da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra tremer o chão Aê, Manau, tá aí Boca moleque da pisada no som da caminhonete Pira, 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 piriguete Pira, 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 no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pirãs do moleque da pisada Vai colando igual chiclete Pira, 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 piriguete Pira, 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 pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pirãs do moleque da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra tremer o chão A mulherada pirãs do moleque da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão No swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra tremer o chão Pira, 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 piriguete Pira, 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 pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pirãs do moleque da pisada Pira, 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 piriguete Pira, 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 pira no som da caminhonete Pira, 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 pira A mulherada pirãs do moleque da pisada E vai com a mão de guachiclete A CIDADE NO BRASIL 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 O MORAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra voltar Eu não vou te perdoar, eu vou deixar você sofrer Por essa mulher eu estou sofrendo Eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra voltar Eu não vou te perdoar, eu vou deixar você sofrer O que houve a ligação, me deixou na solidão Como é que eu vou fazer? Sempre Deus está no comando, por ele eu te chamo Ele vai me atender Sempre Deus está no comando, por ele eu te chamo Ele vai me atender Eu não vou te perdoar, eu vou deixar você sofrer Música Eu não vou te perdoar, eu vou te perdoar, eu vou te perdoar